Olá amigos do canal Dicas Incríveis, nesse vídeo vou estar trazendo para vocês 10 tipos de efeito madeira desde o mais barato ao que custa mais, desde o mais simples ao mais difícil então você vai poder tirar todas as suas dúvidas desde massa corrida, a argamassa, a tinta caseira, a efeitos então tudo vai ter aqui nesse vídeo para lhe esclarecer e para você estar fazendo na sua casa tem com tinta caseira, tem com argamassa como eu falei, tem com corante, tem com massa corrida, tem com betume efeitos simples, efeitos mais complexos, efeito madeira 3D, efeito madeira rústico, efeito madeira mais moderna efeito madeira com a parede lisa, efeito madeiras mais profissionais e os efeitos madeira mais simples que existem no YouTube tudo aqui para você, passo a passo então já deixa nos comentários aí qual efeito madeira você achou mais legal e que gostaria de fazer na sua casa se inscreve no canal se você não é inscrito para estar ajudando ao conteúdo do canal e um bora para o vídeo o primeiro efeito que eu vou estar trazendo para vocês nesse vídeo é o efeito madeira 3D para você que não vai entender e compreender para o vídeo estar correndo muito rápido tem tudo passo a passo no meu canal em vídeos separados aqui é para quem já tem uma noção, entendeu? ou então para você ter uma ideia qual efeito você vai escolher para fazer na sua casa então quem já é desenrolado, quem já tem um pouquinho de habilidade e se desafia só em ver assim por alto esses vídeos em câmera super rápida vai pegar a ideia e vai conseguir fazer na sua casa como esse primeiro efeito é efeito madeira 3D você vai ter que dar bastante volume com massa que no caso é esse vídeo específico ou com a ragamassa mesmo fazer bastante sobreamento para trazer o efeito bem para fora da parede seja na hora da pintura ou seja na hora do volume de massa e aí Música Esse segundo efeito, gente, é o efeito cartão, tipo um desenho, é o que eu gostei bastante. É um bem moderno, fica parecido que você está num desenho, então é muito fácil de fazer, só você nunca misturar o corante, é só colocar por cima da massa e passa aplicando na parede, quase que fazendo o efeito mármore. Música Uma observação que eu queria deixar aqui para vocês é que ficou muito bonito, eu gostei muito dessa parede, talvez esse aqui for o melhor efeito, fora outro que tem ali pela frente. É... quando eu passei a listra preta para separar as madeiras, eu passei de uma forma muito grossa, muito grosseira, uma linha muito grossa, entendeu? Então, faça de uma maneira mais fina, acredito que vai ficar mais bonito e mais chique na sua casa. Música Esse efeito, como vocês puderam observar, eu fiz num altar de uma igreja, onde eu apacento, onde eu tomo de conta, onde eu sou um líder voluntário. Música Esse terceiro efeito aqui, gente, foi o que eu mais gostei, por quê? Porque por ele ser novidade no YouTube, eu nunca vi ninguém fazendo, eu vi em filmes, em alguns lugares assim, realmente com as bolachas de madeira, eu resolvi fazer com argamassa. Então, eu gostei bastante, muito fácil de fazer e fica muito chique, gente. De início, minha esposa não estava gostando, mas depois ela, por que nós não fizemos isso num quarto, num lugar mais chamativo? Música Ao estar vendo esse efeito, você já conheceu alguma pessoa que já fez esse efeito também? Eu não sei em que tempo você vai ver esse vídeo. Eu, até esse momento da segunda edição, fora o meu primeiro vídeo, né, que tem passo a passo tudo bem lento, ninguém tinha feito, mas agora um amigo meu já fez, né, viu a referência lá e fez um também. Então, eu só conheço uma pessoa que fez. Se você conhece outra pessoa que já fez esse efeito, nesse período que você está vendo, já virou algo comum, comenta aí embaixo aí, pra mim ficar sabendo. E eu confesso realmente que o segundo e esse terceiro, na verdade, foi o efeito que eu mais gostei, né. Eu, quando eu olho assim, eu acho muito bonito. Talvez por ele não ser tão conhecido, ou talvez muita gente não faz, ou não sabe pesquisar sobre esse efeito, ele não tem muitos views, né. Esse meu vídeo ainda é muito... poucas pessoas conhecem ele. Esse quarto efeito eu vou deixar aqui pra vocês, gente, é pra aqueles que gostam de se desafiar e de fazer tudo diferente. Nessa aqui é uma tinta caseira, que você vai preparar na sua casa, com poucos ingredientes, muito barato. E a dica que eu deixo aqui pra vocês é que só pinte em ambiente interno, tá bom? Porque talvez não suporte chuva, talvez não suporte o clima lá fora, que é muito mais pesado, tá bem? Essa dica é muito boa, gente. Eu gostei bastante de como ficou o brilho dessa cor, como trouxe realismo pra parede. Ficou mais bonita do que o efeito simples, né. Apenas usando um pouquinho de cola, né, bastante cola, quer dizer, um pouquinho de óleo e água e corante da sua preferência. Essa tinta realmente serve pra você fazer várias outras coisas. Não se limite somente ao efeito madeira, mas você pode estar pintando outras coisas com essa tinta caseira. Então você faz o preto, você faz o cinza, você faz qualquer coisa que você quiser, né. Nessa parte de fazer os detalhes pretos aí, eu pintei também com cola e o corante da cor preta. O que falar desse quinto efeito, gente? Esse quinto efeito rústico, uma madeira mais realista, mais bruta, menos trabalhada, né, trazendo aqueles formatos ainda da árvore, né, sem ser cortado por um serralheiro. Eu tinha muita vontade de fazer isso. Eu sempre vi isso muito em casa de piscina, entendeu? Casa assim de barão, casa muito chique. As pessoas usam isso, às vezes, nas portas. Eu já vi na televisão, em alguns filmes. Então eu resolvi fazer na porta da minha casa, né. Algumas pessoas acharam engraçado, disseram do Fred Flintstone. É a casa pré-histórica, uma casa antiga. Mas eu gostei, eu tinha muita vontade de fazer isso. E trouxe realmente aquele efeito madeira bem rústico mesmo, bem brabo mesmo. E é assim mesmo, né, esse é um sonho, uma vontade que eu sempre quis ter no dia que eu tivesse a minha casa. Poder trazer pra fora aquilo que eu tenho na minha cabeça, né, na minha mente. Algumas coisas bem interessantes. E essa aqui foi uma das que eu gostei também. Talvez foi a terceira que eu mais gostei. Esse sexto efeito, a gente vai estar trabalhando com betume. Gente, eu gostei bastante desse efeito. Trouxe algo muito, muito chique. Ficou uma porta muito bonita, de maneira bem simples e gastando bem pouco. Acredite se quiser, né. Menos de R$10,00 pra você estar fazendo isso. E é muito bom você se desafiar e estar trazendo coisas pra sua casa, né. Modernizando ela de uma maneira simples e você olhar assim, foi eu que fiz isso. O sétimo, oitavo e o nono efeito está aqui, gente. Os mais baratos. Então presta atenção na dica. Você quer fazer algo externo, algo que não gaste muito. Então você vai colocar o corante marrom já dentro da argamassa. Você vai passar na parede e assim você já não vai precisar mais se preocupar com pintar. É um efeito mais simples, mais econômico, mais rápido, né. Você não quer perder muito tempo. Então tá aí, gente. Ficou muito legal. E hoje o que a gente mais vê é os restaurantes colocando tipo uma parede de barro. Eu acredito que é feito dessa maneira ou com o próprio barro. Aqui também dá pra imitar o barro, tá bom? Com corante marrom fica muito top. O oitavo efeito é o mais simples, gente. É pra aquele quintal, aquela parede lá que era só num tijolo. É só massa corrida, desenhou e não precisa pintar. Deixa dessa maneira mesmo. Fica muito bacana pra um lugar externo. O nono efeito, gente, é pra você que não sabe fazer aqueles efeitos, né, na hora da pintura. Você passa apenas cada tábua, né, que você separou aí na parede de uma cor e passa um traçozinho marrom por cima e pronto, gente. Ficou muito legal dessa maneira sem você fazer muita coisa ou quebrar muita cabeça. E o décimo efeito, gente, é vocês que vão escolher. Deixem aí nos comentários qual foi o efeito madeira que eu deixei faltando aqui pra mim poder estar fazendo pra vocês. Valeu, gente, até o próximo vídeo. Deus os abençoe.